Bom pessoal, como a caneta está um pouquinho mole, está chacoalhando, então não vai ficar muito legal o desenho, mas só por causa disso, porque o resto ela está funcionando bonitinho. Então eu vou mostrar como preparar um desenho, eu escolhi esse Mickey aqui que eu achei legal, lá no Google Images, aí clico no botão direito, salvar imagens, escolho aqui Home, chamei lá de Mickey, vou sobrescrever a imagem, pronto, aí qual é o segundo passo? Agora eu vou pegar o programa Inkscape, e vou abrir ou importar imagem, pegar esse Mickey, o tamanho máximo de área que eu tenho lá é 4 cm, um pouquinho mais de 4 cm, mas deixando com 4 cm já tá bom, segura Ctrl, arrasta aqui, aí dá um zoom, com Ctrl e a rodinha do mouse, tá com 5 cm, vou deixar com 4 cm, vai ficar 4 por mais ou menos 4 por 8, é muita coisa. Então o desenho já vai ficar muito pequeno, mas vamos tentar mesmo assim, 2,5 cm, deixa eu ver se consigo zerar a régua aqui, tirei uma curva de régua aqui, bom não importa, é quase um quadrado, essa medida aqui não tá coerente. Então eu vou puxar um pouquinho mais, deixar com 3,5 cm, deve dar uns 3,5 cm por 4 cm aqui. E o que acontece? Na curva ele vai chacoalhar bastante a caneta e não vai fazer o redondinho direito. Mas então, ignorando isso, o primeiro passo é clicar com o botão direito, rasterizar bitmap, aí aqui nessa janela, coloca a detecção de bordas, pré-visualização, aí aqui pode colocar 0 e dar enter. Aqui ele vai ficar muito zoado, vamos tentar fazer isso aqui aparecer uma linha só, porque senão vai ficar muito quebrado, isso aqui já não tá bom. Vou deixar assim mesmo, vamos ver se dá certo. Aí qual é o próximo passo? Se fizer desse jeito, o desenho vai ficar longe da plataforma. Então o que eu faço? Clico aqui em editar, dimensionar página, a seleção. Pronto, agora todo o desenho se resume a área que ele ocupa. Aí salvar como, aí salva como DXF. Então vou colocar DXF aqui. A unidade em milímetros. Pronto, já posso fechar o Inkscape. Só que ele não abre ainda no... vou minimizar essa janela. Ele não abre ainda direto no BCNC. Eu não sei porquê. Aí o que que eu faço? Abro o QCAD. E agora eu abro o Mickey. Ele tem linha demais aqui, tá vendo? Um monte de quebradinho dentro. Isso aqui não é bom, não vai ficar legal mais. Mas vamos ver se dá pra fazer o desenho mesmo assim. Aí o que eu faço? Só abro ele aqui e gravo em cima. Ele dá essa mensagem aqui do formato e tal. Salvou, já era. Agora sim, BCNC. E aí, vamos abrir o Mickey. Tá lá. Esse aqui é o eixo Z. Por isso que tem todas essas subidas de caneta. Vai subir um montão de vezes porque tem um monte de pedacinho, né? Não é linear direitinho. Ele vai ficar fazendo pedacinhos. Mas nós não vamos usar o eixo Z. Então, precisa fazer aquela modificação com o script do artigo. Então, o que que eu faço? Coloco... Ah! Venho aqui. Em arquivo mesmo. E... Salvar. Salva como decode. E agora... Usa o script que eu fiz lá. Gcode for servo. E entra com o nome do arquivo. Que é... IK. Ponto... De code. Beleza. Agora ele já modificou automaticamente aqui. Na hora que eu cliquei na janela, ele já recarregou. Mas consigo levar ele pro outro lado e dar o zoom. Agora não tem mais o eixo Z. O que é? Bom... Vou conectar. Vou ligar aqui a... A fonte do... A fonte da CNC. Ela já tá na posição zero aqui direitinho. É bom que você tenha alinhado primeiramente lá, né? No fundo do carro. Aí, se não tiver zerado aqui, clica aqui e ele marca como ponto zero. Aí no final do código, escreve G28 aqui e ele faz o home, né? Ele volta o carro tudo pro comecinho. Agora vamos lá que eu vou filmar o... A impressão. Aqui eu deixei ele bem lento, fazendo bem lento. Mas ele é bem... Dá pra fazer bem mais rápido. Eu baixei de propósito bastante a velocidade. Aqui foram alguns desenhos que eu já imprimi antes pra testar. Pra ver as falhas, onde que elas estavam. Aí eu já consegui detectar bem os problemas que tem relacionado a essa caneta. Que eu tive que colar a moeda em cima pra caneta descer, que tá muito leve. Ela tá chacoalhando muito. Várias coisinhas assim. Como o desenho é bem pequenininho, a resolução é bem baixa, né? Dá pra perceber. E aí ele tem uma linha dupla. Então ele vai fazer um repasse aqui. Aí já vai começar a borrar, eu acho. Porque a resolução da imagem é muito pequena, né? Tem três centímetros e meio. Mas de qualquer jeito dá pra ver ele fazer o repasse. É legal ver ele passar duas vezes no mesmo lugar. É lógico que essa caneta também não é ideal. Porque se você reparar, o papel chupa bastante a tinta. É isso aí. Tchau. Tchau.